Tô rapidinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas rebola pra caralho Tô rapidinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas rebola pra caralho Tô rapidinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas rebola pra caralho Toda pediu, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas Toda pediu, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha magrinha Tô todinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha magrinha Tô todinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha magrinha Tô tadinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é... Tô tadinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas... Tô todinho, não para, não para, eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho, ela falou que é santinha magrinha Tô todinho, não para, não para, eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho, ela falou que é santinha magrinha Que é santinha, mas rebola pra caramba, cavogadinho Tata, pediu, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caramba Ela falou que é santinha, mas Tata, pediu, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha magrinha Tô pedindo não parar, não parar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha magrinha Tô pedindo não parar, não parar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra calar Ela falou que é santinha, mas... Tô perdido, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra calar Ela falou que é santinha, mas... Tô perdido, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha magrinha Tô todinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas... Tô pedindo não parar, não parar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas... Tô pedindo não parar, não parar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te maltratar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra calar Ela falou que é santinha ma... Essa novinha magrinha que rebola pra calar Ela falou que é santinha ma... Rebola pra calar Uma cavalgadinha, pessoa da pica, mostra aqui Essa novinha magrinha que rebola pra calar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra calar Ela falou que é santinha ma... Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra calar Ela falou que é santinha ma... Essa novinha magrinha que rebola pra calar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra calar Ela falou que é santinha ma...